Olá, eu sou a Paula Alonso, sou aqui no Artesanato na Rede para apresentar para vocês o lançamento 2018 Mirandinha Miniaturas. Vou apresentar algum deles, porque aqui tem muitos, tá? Temos esse, que é para decoração de mesa, temos as doceiras também, estão lindas, tem várias cores. Você pode ter informações dos nossos produtos entrando na nossa rede social, na fanpage Mirandinha Miniaturas, Instagram, arroba Mirandinha Miniaturas e também nosso site www.mirandiaminiaturas.com.br. Até a próxima!